Uma breve explicação sobre esse Uno. O Corey estava ao vivo fazendo uma live no canal do SBT Games para uma campanha beneficente do Teleton. Pois é. E aí nos reunimos para jogar Uno e fazer o pessoal rir. E por isso a gente queria evitar de falar palavrão o máximo possível e também de gritar, até porque já tinha passado da meia-noite e eu podia tomar uma multa. Porém, Uno é Uno e vocês sabem que as coisas podem ficar um pouco descontroladas. Sem mais delongas, seja membro! Pô, eu posso fazer uma piada quando ele entrar ao vivo e começar a chamar a gente? Eu vou falar que eu vou no banheiro e pegar água. Por favor. Cara, ele está demorando muito. Eu vou no banheiro e pego uma água e já volto. Eu vou no banheiro e pego uma água e já volto. Ele já volta rapidão. Ele já volta. Ele falou que já volta. Estamos aqui com o Renan Solzones, molecada. Olá, o meu nome é Senan Rosones. Estamos aqui com ele também, Jabes Azevedo. Olá, o meu nome é Adalberto Figueiredo. Eu sou muito fã do Silvio Santos. Posso imitar ele ao longo do jogo? Claro! Então, perfeito. Vocês vão ver a melhor imitação de Silvão que vocês vão ver na vida de vocês. Vamos lá. Posso imitar a Maísa? Não. Cara, eu não estou vendo nada. Eu só estou escutando. Minha imaginação está a níveis extraordinários. Agora, vamos começar isso aí, por favor. Só lembrando que a gente vai ter que controlar um pouco o som, porque não queremos receber respectivas multas aqui no Konomi. Sério? Tem que controlar o som? Não falou nada disso, não. Alô, alô. Ninguém falou nada. Nossa, que bênção. Todo mundo está no lugar certo. Eu já começo comprando e vou mandar para o Gabs comprar. Ah, beleza. Beleza, Corey. Não, tranquilo. Tá bom, então. Vamos começar bem já. Tá bom, e para o Gabs? Não você. Mas eu ia... Eu ia comp... É, você comprou, ué. Pronto. Gabs, não fala muito comigo, não. Não me dirige muita palavra, que eu estou de olho já em você. Tá? Porque o teu está guardado. Relaxa, irmão. Você me perdoou. Relaxa aí, Zão. Que? Você me perdoou. Perdoar você? Óbvio que... Ó, cara, começou já a patifaria? Ó, namorado, vem que eu me ferro junto. Bom. Receba esse tiro aí, Corey. Cara, é incrível como não tem nenhum verde aqui na minha mão. Que pena, né? Não relaxa, Guilherme. Eu tenho um verde. Que pena, né? Que jogo bonito, né? Meu Deus. Eu posso imitar a Maisa já? Bom, não tem mais nenhum verde. Eu vou tacar a carta aleatória aqui. Sério? Se lascou. Melhor imitação de Maisa do Brasil. Nunca mais imita a Maisa. Um aviãozinho para o auditório, mas... Comprar quatro aviõezinhos, oito aviõezinhos, dez aviõezinhos. Gente, calma. Bota pro Górax. Lá, 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 lá. Oi, lá, 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 lá. Oi, vai, Gabs, vai, Gabs. Oi, pro Gabs, vai, Gabs. Eu sou eu? Eita, calma lá, mano. Mata uma laca. Vai você, Guilherme. Você tá com muita carta, eu quero que você compre mais. Por favor, vai você. Então, deixa pra você, na verdade, vai. Então, eu vou ter que lançar aquela, né? Tchau. Eu vou lançar. Oi, esteja bloqueando também. Oi, esteja bloqueando de novo. E olha só o Cardes que não joga. Oi. E troca a carta, troca a carta com o Guinness. Oi. Eu não, hein. Essa moto tá boa, Guinness. Você vai gostar, você vai gostar. É, tá ótimo. Tem outro set aqui, Zé Ruela. Então, você quer usar... Vou voar também, peraí. Você quer trocar comigo, você troca agora. Você quer trocar comigo, você troca agora. Vem, vem. Opa. Não quer trocar, então não reclama, ô cabecudo. Agora trocou, pronto. Ah, caralho. Viu? Viu só? Quer pagar de bonzão? Toma. Ah, que droga, cara. Ah, daí é sacanagem. Ah, ó, aí é só. O jogo puxa uma cobalhinha. Hum. Agora o bagulho ficou louco. Claramente, esse jogo não sabe a mensagem de três, né? Tá. Quem tem mais carta? Vamos começar, quem começa? Não, sério, isso é inacreditável. Vou ter que usar essa carta mesmo. É sério isso? Azul, azul, azul. Eu falei... Nossa, tô vendo a raiva. Você quer azul, você quer azul mesmo? Calma. Quero azul, quero azul. Quero azul, quero azul. Meu Deus, meu Deus, e você não respeita eu, Cory? Qual que é o seu problema? Olha o que você fez no Raps, cara. Peraí, peraí, família, família. O Cory tem um mais quatro, ele tem um coringa, um seis, amarelo, um outro amarelo. E o ponto de interrogação é vermelho. Vamos embora. Caramba, que cara cretino, velho. Já pode banir o Guinness até. O cara não respeita nem o... Ô, Cory, Cory, Cory. O sistema brasileiro de televisão, velho. Cory, isso aqui... Isso aqui... Peraí. Ó, eu acho que o Guinness merece, porque ele... Pelo entretenimento aí, ó. Oi! Mas você... Mas... Compra, compra. Mas... Agora eu me lasquei. Ô, o Gabi, você lascou também. Isso é um lixo, né, cara? Deixa eu jogar, cara. Renan, fala uma cor, rápido. Azul. Azul. Que isso, sincronia, velho. Renan, fala uma cor. Boa. Amarelo. Não livo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Meu Deus. Meu Deus, Cory. Por que você fez isso consigo mesmo? Não, não, não. Vai vir pra mim, não. Não, não, não. Tá ligando. Ó, pará... Cadê? Cadê? Ah, eu tô fazendo aquele... Droga. Tombe! 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 Eu testei o também. Deixa o pop de quarta pra gente aí, rapaz. Tombe! Eu acho que eu vou tacar esse daqui, vai Vamos de novo, Gabi Azevedo Azevedo Esse daqui você não consegue mesmo? Talvez eu consiga Não consegue não, ei Olha, ele é mal Vamos na SBT Agora eu vou jogar Um aviãozinho surpresa O próximo dia Mais quatro Por que você faz isso com o Guinness, cara? Obrigado, viu? Vocês são bem amigos Vocês são maravilhosos Chorastes, mano? Chora mais Pera, é minha vez? Ah, toma Vai lá, Guinness Não faz sentido ser sua vez Me bloqueastes, reizão? Não é muito sábio da sua parte Bloquear alguém que tem 99 cartas Você tá muito quietinho Você é que tá forçando isso Ah, beleza O Gabi já sabe o que fazer, né? Vai, Gabi Vai, Dali Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Qual cor? Qual cor? Qualquer uma Literalmente, qualquer uma Eu cliquei no meio Cara, era a única que não podia Era a única, eu juro Amizade de novo Amizade, amizade, amizade Calma, vai demorar só a minha hora Acho que eu posso ir pegar outra água, né? Enquanto eu limpo a mão dele Que cara, filha da... Volta aqui Um dia a gente volta, hein? Ó, relaxa, relaxa Agora é hora do comercial, é isso? Nossa, por que que sempre deixa as cartas mais idiotas, cara? Na moral Na moral Ai, compra dobrada Ah, meu Deus Ixi Ahn Deixa eu ver sua mão rapidinho Por quê? É porque eu, eu não sei Eu não senti muita firmeza na mão do Solzones, não É, pior que você jogou bem, não vou nem falar nada, ó Tomei Mas daí eu vou ser obrigado a cordas antigas, amam Comprastes, comprastes Opa Opa Mão na mesa Mais uma senhor cordas Mão na mesa Mão na mesa, Guarna Mão na mesa, Guarna Mão na mesa, opa Não, não, eu não, eu não, eu não Que isso É, vai o cordas Boa Você está muito abusadinho, mano Por favor, não, cara Você, eu estou falando pra você porque, ah, caramba Quanto mais cartas, melhor, mano Caramba, eu não tenho nada pra jogar Mentira, eu só tinha isso pra jogar, sério Gabi, se vira Que isso Não tinha muito o que fazer E lá vamos nós E lá vamos nós Que jogo divertido, família E você vai comprar 99 cartas na mão, velho Corey, vamos conversar, Corey Não tem por que fazer isso que você está pensando em fazer agora Tá bom, eu acabei de fazer, pronto Isso, boa, 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 boa Pronto, amiguinho, amizade Nada acontece ainda, viu? Feijoada Que romântico Toma, inverto cor Agora eu não vejo mais nada O cara misturou o inglês com o português Inverto cor Sim Inverto cor Inverto cor Inverto cor Passou de novo Vai você, Gabi Que cor que é? Atenção Inverto cor É, uma cor que eu não tenho É isso que eu sei Ah, mano, pelo amor de Deus Ah, joguinho de comadre, beleza Nossa, eu não tenho esse Então compra Compra mais Compra mais Compra mais Compra mais Compra mais Comprar mais Meu Deus Cora, mais uma vez Vamos negociar esse Vamos, vamos Meu Deus Não, 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 pelo amor Ô, Cora, pelo menos deixa na cor que eu te peço Ô, Cora Na moral, velho Só por causa disso que ela vai ficar sem jogar de novo Que isso, cara Ah, cara, qual parte do eu não tenho assunto que vocês não entendem, velho Que saco Comprar mais Comprar mais Comprar mais Vai, Gabi Toco mais quatro, duvido, duvido Toma, Gabi Ah, meu Deus do céu Não chama meu lado da quinta série não, hein Ixi, lá, 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 lá Eu não me arrependo Eu tô sendo sincero com ele, eu não me arrependo Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Sinceridade é tudo, né, men Sinceridade é a alma do negócio É, e alguém tem que... Gabi, você tá muito abusado O que que ele tem, Gabi? O que que ele tem? É, dois amarelo Dois amarelo Isso, fala a sua própria mão, hein, vai lá Meu Deus, Gabi Ah, pera aí que eu quero ver também isso aí Meu Deus Meu Deus O pior de tudo é que quem jogou a carta foi o próprio Gabi, cara Isso que é o pior de tudo Eu não pensei, eu só joguei Eu deveria ter calado a ponta O cara só existe Meu Deus Ok, eu vou esvazer essa mão bosta Compra aqui, Cora, vai Ah, não quero, mano Quem vai comprar o Gabs? Bota mais dois Bota mais dois, Gabs Pelo amor de Deus Botou Tá Ó, seguinte Gabs e Guinness Eu preciso muito Que vocês batam na mesa Pelo amor de Deus Aí, graças a Deus Obrigado Nossa Muito obrigado Gostei Gostei do beijo Gostei do beijo Parabéns Você tem pra... Deixa azul Mano, que palhaçada é essa? O que que ele tem, Cora? Eu não sei Cora, isso que ele tem Eu esqueci Ah, então vamos na sorte Vai, toma O que que ela... Carinho Por que trocar com a menor mão, sendo que eu sou a menor mão? Isso é o efeito ritmo de festa que balança o coração Ritmo... Ritmo de festa Foi, 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 foi Ai, meu Deus, cara Da série vitórias inesperadas Vitória do Silvio Souza antes Silvio Souza O pior de tudo, cara, é que ultimamente quem tem me entregado mais as partidas foi até o Corey, velho, né? Nem o Gabs Que isso que aconteceu com o Gabs? O Gabs derreteu Eu tive pesadelos com aquela do Gabs, tá? Tem umas muito boas aqui, eu vou deixar padrão E entra na partida, é bom também, né? Eu quase coloquei aquela, velho, sem querer Blur, beleza, eu gosto dessa banda, aliás, viu? Eu também gosto Vai, canta aí, Suzanes Ó, na moral, cara, qual que é o seu problema, velho? Já ouviu aparecer a música do Blur? Qual que é o seu problema? O Song 2? Já ouviu o Song 2? Uhul! Então canta aí, canta aí, ó, o Song 2 aí Beleza, toma o Song mais 4 aí, então, ô... E aí Guinness, tudo bom? Como é que você tá? Amarelo, por favor! Toma, mas não jogar, né, mano? Vamos aqui conversando Valeu a pena, trouxa Meu Deus do céu, pior que valeu a pena Nossa senhora Ah, ô Guinness Inverte de novo aí, por favor Ah não, mano, o cara tem outra carta Pelo amor de de... Gente, tem um gato na minha janela Não tinha outra carta não, Zé Ruela Tem um gato na minha janela Tinha outro zero Gato de patas Mas dá pra comprar com outro zero, né? Ah, mas pra que eu ia pegar 15 cartas pra mim? Ô Gabs, na moral, cara do céu Você pediu? Bate na minha janela e eu ia soltar Ai, eu tô rindo, seu chato Distração Distração games, velho Ai, vamos trocar a mão aí, Gabs Que bosta de mão, hein? Era minha, né? É por isso Agora é Z, hora de rodar Ai, não, era justo no... Hummm... Ritmo... É ritmo de festa Ritmo de festa Poxal O que que aconteceu? Se mandar eu comprar é humilde Se mandar eu comprar é humilde Não, aí é complicado Isso, não Aí é desumildade Aí é desumildade Aí é complicado Ele tem mais quatro e um interrogação vermelho Tá, Renan, você tem pra combar? Não, não adianta Não, não tem Não tem Não tem? Então não joga Obrigado, melhor Dos bales o menor, vai Pera aí, deixa eu pensar Melhore Não, não é pra pensar não Eu falei pra você não jogar aí Mas que maluco chato, velho Na moral, Guinness Por que que você não dorme, cara? Eu vou pensar duas vezes Antes de pensar, desculpa Tá, Renan, agora Você tem pra combar? Cara, joga logo essa porcaria, por favor Só joga Não fica enchendo o saco, não Vai, Guinness Vai, vai de novo E aí, Sorris, é tudo bom? Jogar, não jogar aqui Cara Pera aí, core, core Comba, comba O que que você tem pra combar? Tenho combo, tenho combo Tenho Ele tem, ele tem Olha, brigado, jogo Eu to muito feliz que eu posso ir de novo, viu? E nada acontece Perfeito Fejoado Que jogada lixa, cara Vai, vai Vai aonde aí, brigado? Vamo combar aí, vamo combar aí, vamo Combei, combi Vamo combar aí, vamo Vamo combar aí, vamo Vamo Vamo, cara O pior de tudo que é que Que, pelo amor de Deus Vamo combar, vamo Foi pirulito, Gabis Gabis Eu preciso dizer a minha frase, cara Eu adoro você, Gabis Em minha defesa Não tem defesa, vamo de novo Sólida Defesa sólida Defesa sólida Me lembra um... Me lembro, é, exatamente O grande guerreiro aí Que esteve nos... Me lembra o vagrante, mano Meu Deus Bela risada, tenho mais 99 na mão do Renan Troquem agora Mais 99 Mais 99 Vai, foi ele Vai ele Ah, mas é isso, cara Ai Acertei Eu tenho mais 99 E eu não ligo Boa Ó, seguinte galera A gente tem um plano, tá? A gente tem um plano Tá Vamo combar o máximo possível Pra ver quem vai resolver rápido Vamo Não vale cancelar Não vale cancelar Ah, não, tem um mais 4 Eu lembrei Onde era o azul, eu não lembro Calma Acho que era aqui É, não, esse é o amarelo Burro Ai meu Deus Opa, o... Yes, no host da live, pra vocês verem todas as caras que ele compra. Olha, eu tô vendo a mão do Cory, ele tem um ponto de interrogação, um dois, um seis, um nove, um mais quatro. O Cory tem cinco exódias, dois dragão negro, tem um monte de coisa lá. Silvio, você é live lagar, companheirinha! 99 aviãozinhos para o Cory. Magar culpa não é mesmo! Eu tomei um susto, desgrame. Qual a capital da Europa? Posso jogar qualquer coisa? Ah, tá. Ô, calma! Aí é sacanagem. Que isso, cara, você é grosso, hein? Cara, você é patético. Cora, você tá bem? Você tá bem, Cory? Tá ansioso aí. Obrigado, Cory. Ok. Obrigado, Cory. Ok, ok. Gasto... Eu vou tomar água... Ah, já sou eu, tá bom. Nem deu tempo de tomar água. Opa! O que vai acontecer aqui? Uuuh! Não! Não, você não fez isso! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Gente, a gente tem um sério problema agora. Acho que... Calma, ó. Presta muita atenção. Eu coloquei agora! Presta muita atenção. A gente tem um problema muito sério agora. Eu não tô aguentando mais. Calma, gente. Calma. Ok. Eu tô... Eu tô nervoso. Ai, ai, tá bom. Pode ir aí, gente. Cory, se você mandar pro Gabs, que tá com uma carta... Cory, Cory, o Gabs tá com... Cory, se o Gabs ganhar foi você. Se o Gabs ganhar foi você. Se o Gabs ganhar, tá na sua. O Gabs ganhou. Não, não. Parabéns. Parabéns, Cory. Parabéns. Você tinha 120 cartas e você entregou o jogo. Parabéns. Eu não entreguei nada. Eu nem sabia o que ele tinha. Parabéns. Era só mandar uma porcaria de uma carta pra ele comprar, meu nobre. Eu mandei qualquer coisa. Eu tinha 120 cartas. Deixar uma equilíbria. Cory, você... Ninguém falou que ele tinha azul. Mas não interessa a cor que ele tinha. Era só tu mandar qualquer coisa pra ele comprar. Ah, e você? Beleza. Mas eu tava com duas cartas. Ele tava com uma. É matemática básica. Mas se você tivesse uma coisa pra comprar, ele ia lá e comprava. Então me pergunta! Cory, você tá andando muito tempo com o Gabs, cara. Você era inteligente, velho. O que que tá acontecendo com você, Cory? É convivência, Cory. É convivência. Eu te entendo. Seja membro e manda pros amigos no zap. É.